Olá, pessoal! Aqui é o professor Cássio e hoje vamos falar de ângulos e também figuras semelhantes, tá certo? Então, vamos lá, pessoal! O que vem à cabeça quando visualiza a palavra ângulo, tá? Então, o que vocês me falam sobre isso? O que é um ângulo? Pode vir na cabeça várias coisas, né? Pode lembrar de futebol, né? Ah, o jogador deu um chute lá e a bola acertou o ângulo, né? Ou então a pessoa não viu do ângulo correto aquela imagem. Veja deste ângulo, né? Então, eu lembro também disso. Dá uma olhada neste ângulo aqui. Olha essa árvore por este ângulo. Olha essa pessoa por este ângulo. Quer dizer, você muda a maneira de olhar. O que mais que a gente pode lembrar? A gente visualiza a palavra ângulo. A gente pode lembrar também da matemática, né? Ângulo tem a ver com a matemática. É um conceito aí relacionado à geometria, tá? Afinal, o que é um ângulo? É um nome que se dá abertura formada por duas semirretas que partem de um mesmo ponto. Essas semirretas são os lados do ângulo. O ponto de onde elas partem é o vértice do ângulo. Então, olha lá. Eu tenho aqui duas semirretas, tá? Então, eu tenho a semirreta aqui, ó. OA, que é esse lado aqui. E tem a semirreta OB. O ângulo está aqui no meio, no vértice, tá vendo? No vértice O. Então, esse ângulo, ele recebe o nome de AOB. Reparem que tem um chapéuzinho em cima do O, indicando que o ângulo está no vértice O. Então, o ângulo é isso aqui, gente, ó. Isso aqui tudo, ó. Isso é o ângulo. Essa abertura. Tá bom? Como nomear o ângulo? Em geral, como na figura anterior, usam-se três letras maiúsculas. Duas que marcam pontos da semirreta, que formam o ângulo, e uma que representa o vértice, que pode estar acompanhado ou não de acento circunflexo, tá? Então, a gente pode ter, assim, ângulo AOB ou ângulo AOB com acento circunflexo no O, que é o chapéuzinho. Geralmente, a gente vê assim, tá? Desta maneira. Então, aqui eu tenho na figura, né? Na figura 2, eu tenho a representação do ângulo AOB, tá? Tá vendo? O ângulo de 30 graus. O ângulo, gente, é medido em graus, geralmente, tá? Existe outra medição? Sim. Existe em radianos. Só que a gente vai demorar muito para usar isso, tá? Outra forma de nomear um ângulo é usando simplesmente uma letra minúscula, acompanhado ou não de acento circunflexo. Por exemplo, aqui nessa figura, a gente pode falar que temos o ângulo A, tá? O ângulo A, representado com acento assim, ó. Ângulo A ou ângulo A, dessa maneira. Como eu falei para vocês, é mais comum você encontrar a notação com acento circunflexo. Os ângulos estão sempre presentes em nossas vidas e quase não nos damos conta, né? Quer ver? Então, olha só. A gente pode ter ângulo em várias situações aqui. Então, a gente pode ter um ângulo aqui nesse desenho aqui, ó, do tabuleiro, na figura geométrica. A gente tem ângulos aqui, ó, nas rodas, tá? Porque a gente sabe que a circunferência, gente, tem 360 graus. Ela tem 360 graus de ângulo, tá? Professor, também tem nessa parte de ferro e da bicicleta. Aqui, na verdade. Aqui, aqui. A gente tem no carro, né, na roda. Nas rodas, 360 graus. A gente tem aqui a abertura da perna, ó. Formou um ângulo. A gente tem entre os ponteiros de um relógio. Então, o ângulo aparece em todo momento da nossa vida. Só que a gente não fica medindo, né, os ângulos. Então, vamos ver um pouco de história? No segundo e primeiro milênio a.C., habitava a Mesopotâmia. Mesopotâmia. Região que hoje corresponde ao Iraque. Vários povos conhecidos como civilização da Babilônia. As civilizações antigas da Mesopotâmia desapareceram, no entanto, alguns dos seus legados. Deixa eu ler corretamente, porque eu li completamente errado. As civilizações antigas da Mesopotâmia desapareceram. No entanto, alguns dos seus legados nos acompanham até os dias de hoje. Por exemplo, a contagem do tempo e a medida dos ângulos. E eles deixaram isso, então, para nós. Olha que interessante. No passado, achava-se que o ano tinha 360 dias. Pois esse era o período, aproximadamente, em que se repetiam as estações. Depois foi descoberto que isso não era correto. Olha que interessante. E 360 graus, né, exatamente quanto mede aí um círculo. Bem interessante isso, né? Essa associação, né? Do ano ter 360 dias e um círculo ter 360 graus. E pensar que a Terra é uma esfera, né? Que contém diversos círculos dentro dela. Então, os babilônicos utilizavam um sistema de numeração de base 60. Por isso, foi muito natural dividir o círculo em 360 partes iguais. Chamamos de graus, tá? Porque se você dividir aí, né, 360 por 60, dá exato. Vai dar 60. Vai dar 6, aliás, né? 6 vezes 60 vai dar 360. O grau, por sua vez, pode ser dividido em 60 partes. Novamente, iguais. Cada parte do grau, gente, se chama minuto, tá? Igual a hora. Olha que interessante. Quando a gente divide o grau, a gente obtém minutos. A mesma coisa quando a gente divide a hora, a gente obtém minutos também. Assim, o grau é uma invenção dos babilônios, que entraram para a história da ciência e deixamos essa contribuição que utilizamos até hoje. submúltiplos do grau, então. Um grau equivale a 60 minutos. É assim que a gente representa, ó. Um grau é a bolinha do grau, tá? E 60 minutos, então, um grau. O grau a gente coloca a bolinha. E os 60 minutos a gente coloca essa linha aí, tá? Do lado. E um minuto tem 60 segundos, igual na hora, tá? Então, um minuto igual a 60 segundos. Olha a notação dos 60 segundos, ó. Para falar que é segundos. É duas linhas. Então, para compreender melhor. Primeiro passo. Aqui, a gente faria uma atividade prática, né? Todos os estudantes de pé devem representar as horas apresentadas no relógio, utilizando os braços como ponteiros. Olha que legal. Essa apresentação corresponde ao ângulo de zero grau. Que é o início também de 360 graus. Então, a gente apontaria os dois braços aqui, ó. Como relógio. Aqui o relógio estaria no 12, né? Que a gente compreende, né? A gente até falou isso na aula anterior. E aqui, reparem que os ponteiros do relógio, gente, não formam ângulo, tá? Então, por quê? Para formar ângulo, precisa ter uma abertura, né? Aqui os dois ponteiros, tanto da hora quanto do minuto, estão um em cima do outro. Por isso que é o ângulo de zero grau. Ou então, a gente pode falar que é o ângulo de 360 graus. Porque, olha lá, poderia ser essa abertura toda, a volta completa, formando um ângulo de 360 graus. Olha nesse aqui, ó. Os dois ponteiros, agora sim, estão formando um ângulo entre eles. Tá vendo? Então, essa representação corresponde ao ângulo de 90 graus. O ângulo de 90 graus, gente, é conhecido como ângulo reto, tá? Inclusive, o símbolo do ângulo reto é esse aqui, ó, que eu acabei de desenhar. Esse é o símbolo do ângulo reto. Como seria a apresentação de um relógio que marcasse 12,5? Então, essa representação corresponde ao ângulo de 180 graus. Pensa. 12,5. O que seria no relógio 12,5, ó? Seria um para cima e um para baixo. Isso. Seria 12,6, né? Um apontando para o 12 e o outro para o 6. Ficaria desse jeito, ó. Como se fosse meia-noite e meia, né? Meio-dia e meia. Então, reparem que ele formou aqui, ó, meio círculo. E o meio círculo tem exatamente 180 graus. Tá? E se o relógio estivesse marcando 12 horas e 45 minutos? Quanto seria esse ângulo? Então, vamos pensar aqui, ó. Vamos pensar comigo, ó. 12 está aqui e aqui seria o 9, né? Então, seria 12 e 45, tá vendo? Então, ele quer se referir a este ângulo aqui externo, tá vendo? Então, se a gente pensar, qual que seria a medida desse ângulo? Oi? Não seria no 8? Hã? Não seria no 8? Não, porque lembra, é múltiplo de 5. 5 vezes 9, 45. É de 5 em 5, lembra? 1 é 5. Oi? Eu não tô entendendo. Como você tá fazendo pra chegar nisso? Pra chegar no valor do relógio? Isso. Aqui, você entendeu que aqui seria o 12 e aqui seria o 9? No relógio? Aqui o 6 e aqui o 3? Sim. Então, 12 horas e 45 minutos, os ponteiros estariam assim, tá? Então, reparem que eles estão em linha reta, assim. Estão formando um canto, né? Eu falo assim, ó. Estão formando um canto. O canto, gente, é o ângulo de 90 graus, tá? Sempre que você tiver um canto, vai ser o ângulo de 90 graus, tá? Por quê? Porque você, por exemplo, no retângulo, o retângulo, a gente recebe o nome de retângulo por causa dos ângulos retos. O retângulo tem quatro ângulos retos, ou seja, quatro ângulos de 90 graus, tá? Olha lá. Então, cada canto tem um ângulo de 90 graus. Reparem isso. Reparem, então, que esses ponteiros formaram um ângulo de 90 graus por dentro. Só que o exercício que quer que a gente raciocine, o ângulo externo aqui, ó, formado pelos dois ponteiros, do lado de fora. Então, raciocina comigo aqui, ó. Se uma volta completa tem 360 graus, né? Que é o círculo. Se um pedaço do círculo, se esse pedaço aqui mede 90, tá? Quanto que mede o restante? É só a gente fazer 360 menos 90. Que obtemos 270 graus. Que é a resposta. Então, 12 horas e 45 minutos, externamente, ó, forma um ângulo de 270 graus. Tá? Porque o restante aqui, ó, a parte interna, forma um ângulo de 90. E 90 mais 270 dá 360, que é a volta toda. Um ângulo... Não esqueçam disso que é muito importante, que o círculo todo tem 360 graus. Tá? Olha lá. Vamos continuar aqui. Como o ângulo é medido? O ângulo é medido com transferidor. Então, reparem aqui que eu tenho dois tipos de transferidor. Esse transferidor aqui é um transferidor completo, né? Ele é um círculo completo. Então, ele mede aí até 360 graus. E este outro transferidor, ele é um meio círculo. Então, ele tem até 180 graus. Então, já vimos que a unidade de medida usada para ângulos é o grau. E simbolizamos com esse aqui, ó. Com essa bolinha, tá? Olha lá. Já comentei. Como usar o transferidor, gente? Para medir o ângulo, devemos colocar o centro do transferidor, que é aqui, ó. Que é o centro. Sobre o vértice do ângulo, tá? Tá vendo que o centro está alinhado com o vértice desse ângulo aqui, ó. Vou destacar o ângulo de vermelho aqui, ó. Tá vendo? Ele alinhou o centro do transferidor com o vértice. O vértice está aqui, ó. Tá? E encaixar o diâmetro do transferidor sobre um dos lados, como mostra a figura. Então, você pega aqui. Eu alinhei o transferidor aqui do zero com um lado do... Né? Um lado aqui que está marcando esse ângulo, que a gente chama aqui de semirreta, tá? Então, olha lá. Vou desenhar aqui o lado para vocês, ó. Só um minutinho. Deixa eu apagar aqui, que não ficou bom. Opa, às vezes é difícil para eu... Ô, meu Deus. Cadê a borracha? Aqui. Ó. Vamos supor que eu desenhe esse ângulo aqui, tá? E queira medi-lo. Certo? Aqui tem o vértice, tá? O vértice é isso aqui, gente. Ó, o vértice. Essa é o meio aqui, tá? Onde está o ângulo. Você vai pegar o transferidor, o meio do transferidor, que é o centro. Deixa eu apagar aqui, tá? Deixa eu apagar tudo isso aqui. Então, você vai pegar o meio do transferidor, que está aqui marcado, tá? É o centro do transferidor. E vai colocar em cima disso aqui, tá? Colocar em cima. Deixa eu pegar uma outra caneta. Em cima disso. E vai alinhar o zero do transferidor com esse lado aqui. Um deles, tá? Pode ser com esse lado aqui. Você alinhou. O que vai acontecer? Esse outro lado vai virar tipo uma seta, tá vendo? Ele vai apontar para o ângulo. Então, repare que aqui, ó. Deixa eu pegar uma outra cor, peraí. Repare que aqui está o zero, tá vendo? E você vai seguindo até apontar para onde? Onde ele está apontando? Para os 120 graus. Tá vendo? Então, este ângulo tem uma abertura de 120 graus. É assim, então. Oi. Até que usando o transferidor, saber qual que é o ângulo não é tão difícil. Não. Está vendo? Com o transferidor fica muito fácil, tá? Então, vamos lá. Existe uma classificação de ângulos, tá? O ângulo reto é aquele cuja medida representa 90 graus. Então, sempre que vocês ouvirem falar ângulo reto, é o ângulo de 90 graus. Combinado? E ele tem esse símbolo aqui, gente, que eu circulei. Esse é o símbolo do ângulo reto. Então, sempre que você tiver um canto, ou então você desenhar uma cruz, né? Duas retas se cruzando, produz um ângulo de 90 graus. Retas que se cruzam, gente, são chamadas de retas perpendiculares. Perpendiculares, tá? São retas que formam ângulos de 90 graus. Olha que interessante. São retas que se cruzam, né? Formam ângulos de 90 graus. Também conhecida como retas perpendiculares. E o símbolo do ângulo reto é esse quadradinho com uma bolinha no meio, tá? Eu também posso ter um ângulo raso, tá? Que é aquele em medida, né? Cuja medida é igual a 180 graus. Então, olha que interessante. A perna aqui da moça formou um ângulo raso. Um meio círculo, tá? Meio círculo é 180 graus, tá? Meio círculo. Vou desenhar meio círculo aqui pra vocês, ó. Mede 180 graus isso aqui. Então, ele é conhecido como ângulo raso, tá? Eu tenho também um ângulo agudo, cuja medida é menor que 90 graus. Então, por exemplo, aqui, ó. Não 120, tá? Porque 120 é maior. Mas a gente pode pegar esse lado aqui, ó, de cá. Esse lado de cá. Que daria um ângulo menor que de 90 graus. Que aqui daria quanto? Daria 50 graus, ó. Nessa figura aqui, ó. Reparem que vai do 0 ao 50 aqui, ó. Tá vendo a linha aqui, ó? Do 0 ao 50. Então, 50 graus é um ângulo menor que 90 graus. E ele é chamado de ângulo agudo. Então, todo ângulo menor que 90 graus é agudo. E quando temos um ângulo maior que 90 graus, tá? Maior que 90 graus, ele é conhecido como ângulo obtuso. Então, nesta figura aqui, eu tenho um ângulo de 120 graus. Ele é maior que 90 graus, então ele é um ângulo obtuso. E observe, então, que o ângulo obtuso está entre 90 e 180. Então, ele não pode ser maior que 180. Ele é maior que 90 e menor que 180. Conhecido como ângulo obtuso. Tá bom? Olha que interessante esse aqui. É o ângulo giro. É aquele que dá um giro completo. De 0 a 360 graus. Olha que legal. Isaac, pode falar. Professor, os graus aí, eles são só números exatos que terminam com 0? Pode ser, tipo, 181? Ah, é uma boa pergunta, hein? Bem legal a gente perguntar. Existe sim. Por exemplo, existe o ângulo de 121 graus? Existe o ângulo de 99 graus? Existe o ângulo de 81 graus? Existe? Com certeza. Não é só terminado em 0, não. É que geralmente a gente vê os ângulos assim, arredondados, tá? Mas existe sim. Ângulo de 43 graus. Tá? Existem todos esses ângulos aí. Então, olha só. Aqui eu tenho vários ângulos, tá? Todos terminados aí em 0, tá? Então, aqui, resumindo, ó. O ângulo nulo é aquele que tem um valor igual a 0 graus. O ângulo agudo é que tem um valor entre 0 e 90, né? Menor que 90. O ângulo reto é que tem um valor igual a 90 graus. Um ângulo obtuso é um valor que tá entre 90 e 180. Aqui ele deu um exemplo de 115, olha lá, Isaac, ó. Deu um exemplo de 115. É um ângulo obtuso. Um ângulo raso é um ângulo que tem valor de 180 graus. E um ângulo... Ele fala aqui uma volta, né? Um ângulo de uma volta corresponde a 360 graus. Um ângulo de giro, ou então, um ângulo de uma volta. É um ângulo de 360 graus. Agora, pessoal, vamos tratar da semelhança de figuras e ampliação e redução das mesmas, comparando seus ângulos e seus lados. Então, olha lá. Pessoal, reparem aqui que temos vários tipos da mesma folha, não é verdade? Qual das figuras 1, 2 e... Do 1, 2, 3 ou 4 tem a mesma forma da figura A? Ou seja, a mesma forma dessa figura. Qual vocês acham, pessoal? Olha lá. Eu acho que é A1, tá vendo? Ela é mais parecida. Ela é uma redução, né? Reparem que essa ficou muito esticada. Essa também, essa ficou mais larga. Então, olha lá. Devem ter parado que apenas a figura 1 tem a mesma forma da figura A. Isso só acontece porque a figura 1 é uma redução da figura A. E a figura A, podemos dizer que é uma ampliação da figura 1. Tá certo? Olha lá, então. Duas figuras, pessoal, têm a mesma forma se uma delas é uma ampliação ou redução da outra. Ou se forem geometricamente iguais também. Tá bom? Olha lá. Eu tenho aqui, ó, vários exemplos. Então, eu tenho aí a figura A e B, né? Essas duas aqui. Essa daqui é a redução dessa. Ou a B é a ampliação da A. Tá? Então, reparem que a medida do lado do quadrado A é 2 e a do quadrado é B. Do B é 4, aliás, né? Que é o dobro de 2. A mesma coisa podemos comparar esses dois retângulos. Podemos dizer que esse retângulo é a ampliação deste. Reparem que ele é duas vezes maior. Porque, ó, esse lado mede 6, esse mede 12. Ou seja, o dobro. Esse mede 4, esse mede 2, né? Então, 2, o dobro de 2 é 4. Então, reparem que esse aqui, ó, é uma ampliação desse menorzinho. A mesma coisa com as folhinhas aí, tá bom? Pessoal, vamos agora observar estas três imagens. Olha aí, então. Dizemos que as três figuras são semelhantes. F1 e F3 são geometricamente iguais. Essas duas, tá? Tem as mesmas dimensões. Enquanto o F2 é uma ampliação, né? Das duas outras. Para dizer que as figuras são semelhantes, escreve-se o seguinte. Olha a notação de semelhança. F1 é semelhante a F2, que é semelhante a F3. Tá certo? Então, olha lá. Os dois quadrados representados ao lado são semelhantes. Repare que o quadrado B é uma ampliação do quadrado A. A medida dos lados do quadrado B é o dobro da medida dos lados do quadrado A. Então, isso a gente já tinha destacado, né? Ó, 4 é o dobro de 2. Se dividirmos o comprimento do lado do quadrado B pelo comprimento do lado do quadrado A, teremos a seguinte razão. 4 sobre 2, que é igual a 2. Ou seja, o número 2 é a razão da semelhança na ampliação. Ou seja, significa que a ampliação é duas vezes maior que o original, né? Que é o A. Tá bom? Olha lá. Para representar a razão de semelhança, muitas vezes, gente, usamos a letra K. Para o caso anterior, podemos dizer que a razão de semelhança na ampliação do quadrado A para o quadrado B é igual, né? K igual a 2. Pode-se ainda dizer que o quadrado B é uma ampliação do quadrado A na escala de 2 para 1. Tá certo? Olha agora. Observe os retângulos A e B da figura. Estão aqui. O retângulo B é uma redução, né? Olha lá a redução, ó. Do retângulo A. Tá? Então, olha só. Vamos destacar aqui. Vou apagar aqui. Espera aí. Então, aqui, ó. Vamos sinalizar aqui como uma redução. O B é uma redução. Esse aqui seria o original. Tá? Repare que os lados do retângulo B têm ambos metade do comprimento dos lados do retângulo A. Olha lá, ó. Metade de 2 é 6, metade de 4 é 2. Verdade. Para calcular a razão de semelhança na redução, teremos que dividir o comprimento do lado do retângulo menor pelo lado correspondente do maior. Então, dividindo, ó. 6 por 12 dá meio, ou então 2 por 4 também dá meio. Então, a razão de semelhança é meio. Ou seja, podemos dizer que a redução tem metade do tamanho do original. Se duas figuras forem geometricamente iguais, qual será a razão de semelhança de uma para a outra? Então, olha lá. Repare que, sendo as figuras geometricamente iguais, elas têm as mesmas dimensões. Neste caso, a razão de semelhança é 1, ou seja, K vai ser igual a 1. Condição. Dois ou mais polígonos são ditos semelhantes quando? Os ângulos correspondentes são congruentes, ou seja, eles possuem ângulos com mesmas medidas, tá? E também as medidas de lados correspondentes são proporcionais, tá? Ou seja, os seus lados correspondentes têm medidas proporcionais. Ou seja, um é metade do outro, ou então é o dobro do outro, o triplo do outro, e assim por diante. Neste caso, é necessário satisfazer as duas condições, tá bom? Para haver, então, uma semelhança entre dois ou mais polígonos. Olha lá. Vamos continuar, então. Numa redução, a razão de semelhança é menor do que 1. Ou seja, quando a gente encontra a razão entre duas figuras, que uma é redução da outra, a razão de semelhança vai ser sempre menor que 1, tá bom? Vocês viram agora, nesse exemplo anterior, que deu meio, né? E numa ampliação, a razão de semelhança é sempre maior, opa, sempre maior do que 1. Então, entre duas figuras geometricamente iguais, a razão de semelhança é sempre igual a 1. Se elas são geometricamente iguais, elas são idênticas. Então, a razão de semelhança vai dar 1, né? Elas têm as mesmas dimensões, tá bom? Olha só. Vamos lá. Dois ou mais polígonos são distos semelhantes quando? De novo, né? Os ângulos correspondentes são congruentes e as medidas de lados correspondentes são proporcionais. Então, a gente tem que fazer essas duas condições. Vamos lá. Exercício 1. Diga se os pares de triângulos abaixo são ou não semelhantes. Então, vamos olhar aqui na letra A. Analisando a letra A, temos que o ângulo B é igual ao ângulo N, o ângulo C é igual ao ângulo P, tá? Então, a gente tem dois ângulos semelhantes. Se esses dois ângulos são semelhantes, o outro terceiro ângulo também é, tá? Então, A é igual a M. Então, repare que eles têm os três ângulos iguais, tá? E para a gente saber se são proporcionais, olha lá, se uma figura tem os três ângulos iguais, gente, eles são semelhantes, tá? Então, olha lá, são semelhantes. Então, significa que esse lado é proporcional a esse, esse lado é proporcional a esse e e este lado é proporcional a este, tá? Eles têm uma proporção entre os lados. Apesar de não termos as medidas aí, a gente está só analisando os ângulos, tá? Letra B. Eu tenho aqui, ó, um ângulo de 90 graus, olha lá, o ângulo reto aqui também, um ângulo de 90 graus, um ângulo reto. Só que aqui, gente, ó, eu estou identificando um ângulo 45 e aqui, não, aqui um ângulo de 30 e aqui não aparece. Eu só tenho um ângulo em comum, tá? Nesses dois triângulos. E eles não, né, não são semelhantes, a gente não consegue encontrar semelhança entre eles, tá? Não semelhantes, então. Então, pode por são aqui, ó, não são semelhantes. Letra C. Olha só. Aqui eu tenho dois triângulos unidos pelo vértice C, aqui, ó. Esses dois ângulos aqui desse vértice são iguais, tá? Porque eles dividem um vértice em comum. Então, quando tem, assim, um vértice, um bico e dois ângulos, esses ângulos têm a mesma medida. Então, eles têm esses dois ângulos iguais. E reparem que aqui ele tem o ângulo B igual a 90 graus e o ângulo E também igual a 90 graus. Ou seja, gente, se esse triângulo aqui... Deixa eu pegar uma outra cor de caneta. Se esse triângulo aqui tem dois ângulos iguais a este outro triângulo, a gente diz que eles são semelhantes. Então, esse terceiro ângulo também é igual, tá? Então, portanto, são semelhantes. Eles têm lados proporcionais ou iguais, né? Reparem que esse lado aqui vai ser igual a este. Esse lado é igual a esse. Então, esse lado é igual a este. E, por último, temos aqui dois triângulos na letra D. Reparem que eu tenho um ângulo de 110 aqui também, mas aqui eu tenho um ângulo de 30 e aqui um de 40. Eu não sei, né, afirmar quanto que é o outro ângulo, tá? Olha só, pessoal. Aqui a gente não consegue afirmar a semelhança, não é verdade? Então, vamos colocar não semelhantes. Eu vou desenhar aqui um quadrado, tá? Ó, um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Desenho um quadrado que tem quatro de medida de lado, ó. Cada lado mede quatro quadradinhos. Aí eu falo para vocês assim, ó. Faça uma redução desse quadrado, tá? Aí você pode dividir por dois cada medida. Você coloca dois em cada lateral. Dois embaixo, dois na lateral direita, na lateral esquerda, dois. E em cima, dois. Aí. Pronto. Construiu uma redução desse quadrado. Então, olha lá. Ele é perfeitamente uma redução. Ele está apenas menor. Mas ele é o quadrado. Ele continua sendo o quadrado. Mas ele está apenas menor. Agora, vamos fazer uma ampliação dele? A gente pode triplicar, então, a medida desse quadrado. Então, vamos triplicar. Vamos, em vez de quatro, eu vou usar três vezes quatro, doze. Então, olha lá, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, onze. Opa, não coube. Espera aí. Deixa eu fazer assim para caber. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Então, vamos conferir se é doze mesmo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Certo? Aí, vamos lá. Doze também na lateral. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. E aqui também doze. Opa. Aqui, né? E aqui doze também. Então, olha lá. Esse meu quadrado tem doze em cada lado. Então, é uma ampliação. Então, aqui é uma ampliação. Aqui eu tenho uma... Deixa eu escrever da mesma cor. Redução. E aqui eu tenho o original. Então, está vendo? A gente está vendo como é mais fácil quando a gente pega uma forma geométrica e amplia ou reduz, é muito mais fácil que aquele desenho do Barthes, né? E lá é muito mais complicado a gente fazer, mas dá para fazer também. Dá para fazer. Eu acho, naquela... Na minha opinião, o desenho do Barthes ficaria mais fácil a gente fazer uma redução se a gente reduzisse o tamanho dos quadriculados. Porque a gente seguiria a mesma ideia, entendeu? Eu faria muito mais fácil o desenho, na minha opinião. Se a gente reduzisse o quadriculado, em vez de manter o mesmo tamanho dos quadradinhos ali. Aqui, se a gente quisesse comparar, pessoal, a original com a ampliação. Então, eu quero comparar a original... Dividido pela ampliação. Na matemática, a gente fala que isso aqui é a razão entre as duas formas. Então, a ampliação. A original mede 4 e a ampliação mede 12. Daria uma fração, 4 sobre 12. Simplificando isso aqui, essa fração, para simplificar uma fração, a gente divide em cima e embaixo pelo mesmo número. Então, 4 dividido por 4 é 1. 12 dividido por 4 é 3. Então, a razão entre essas duas figuras, a gente fala... A gente fala assim, a razão entre elas é de 1 terço. Ou seja, é de 1 para 3. A original é 1 e a ampliação é 3 vezes maior. Entenderam essa ideia? Sim. Claro. Legal. Está vendo? Então, a gente poderia comparar também a original com a redução. E aí também a razão entre elas. Então, se eu comparar a original com a redução, seria 1 para... Quanto que é lá? Que 1 para... 4 para 2, gente. Seria 4 para 2. Porque aí daria 2, né? Porque 4 dividido por 2 dá 2. Ou seja, esse número indica que a redução, ou a original, é o dobro da redução. Por quê? Porque eu interpreto assim, a original é o dobro da redução. E aqui, como eu estou também colocando a original primeiro, eu falo aqui também que nessa comparação aqui, nessa ideia. A original é 1 terço da ampliação. Lá nessa de cima, quando a gente achou esse 1 terço, a gente comparou a original com a ampliação. Está vendo? A original com a ampliação. Deu 1 terço o resultado. O que a gente pode interpretar? Que a original é 1 terço da ampliação. E é verdade, porque 12 dividido por 3 dá 4. Então, o tamanho da original dá 1 terço do tamanho da ampliação. Essa é a interpretação, tá, Benjamin? Na de baixo, a gente está comparando a original com a redução. Aí a gente fala que a original é o dobro da redução. Tá, porque, ó, 4 vezes 2... Opa, o dobro, né? 2 vezes 2, 4. A original é o dobro disso aqui. 4 é o dobro de 2, não é? É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da aula, onde aprendemos hoje sobre os ângulos, sobre a semelhança de figuras e sua ampliação e redução. Tá certo? Abraço do professor Cássio e até mais. Tchau!